Hoje teremos o torneio do mod Animals and Monsters Quem será o mob mais poderoso deste mod? Antes de começar aqui o vídeo pessoal Eu peço imensamente o apoio do like de vocês E sem enrolação, vamos começar aqui este vídeo Tem uns mobs bem bizarros, vocês vão ver Vamos começar com o K'Night Guards O que é o mais normal possível Conta o gorila Cara, antes dele ser um gorila duro Ele não ataca e morreu Ele morreu sentando, velho O que foi isso? Agora testar a fada pessoal contra o explorador Cara, esse é o pior explorador que eu já vi na minha vida Tá tomando o pau da fada Poxa, e a fada bate e cura? O que é isso? Ela bate e cura o mob, mas ok A fada mesmo curando o mob ainda conseguiu ganhar Testar o Evil Skeleton Cara, ele tá triste mesmo Pessoal, contra o Asian Dragon Oh my god, é um dragão Contra o Skelet... É esse dragão aqui Pessoal, ele é meio quebrado Eu não vou mentir Vamos testar o Survival, pessoal Contra o Zombie King Vamos ver É o Anão Survival, é isso, né? Putz grila, velho Pelo menos eles têm animação, né, velho? Eu não acredito que o Zombie Rei vai perder de um anão, né? Boa Vamos testar e colocar o T-King, então Contra o Tree Monster O monstro de madeira Vamos ver Ah, essa batalha rola, hein? Caraca, o monstro... Ah, ele bate o... Nossa, cara Ele dá efeito de Shulker Esse bicho aqui é chato, hein, cara Eu odeio o mob que dá efeito de Shulker Porque, ó Fica infinitamente subindo E não para de subir, cara É triste Aí, pessoal Parou aí Putz grila, ele caiu Tá, pessoal Então o Rei aí Eliminou esse Monstro Tree E o Rinoceronte passa Porque não tem ninguém pra lutar com ele, né? Agora testar a fada agora, pessoal Contra o Cavaleiro aqui Esse maravilhoso Cavaleiro Vamos ver Ó Eu acho que dessa vez O Cavaleiro não vai perder De uma fadinha, né, mano? Eu acho Imagina essa fada aqui Ela é super quebrada? É, não é não, pessoal A fadinha foi eliminada Vamos testar o Zombie King Contra o Dragão A... A... O caramba Puxando Pra ter uma batalha mais justa, né, velho? Ó, gente Esse mod é muito bugado, cara Olha esses mobs, velho O dragão não atacou E só fica voando Então Infelizmente Ele será aí Eliminado Bora testar agora o T-King, pessoal Contra o Rino... Oxi Deixa eu pôr um Rinoceronte grande, né? Contra o Rinoceronte, pessoal Meu Deus do céu Será que esse Rino apoderou? Nossa Ele dá muito dano É Agora ele vai ficar voando por 30 minutos, cara É, pessoal Ele caiu E é, pessoal O Rinoceronte aí Não aguentou E foi eliminado Nossa semifinal aqui Vai ser do Zumbi Rei Contra o Guardião Aqui O Guarda Esse Zumbi Rei Eu gostei muito do design dele, cara Mas ele foi destruído Tadinho Bom, nossa final Vai ser o T-King Contra o K-Night Guarda Bom, a gente já sabe Quem vai ganhar isso aqui Ah, putz grila, mano Ó, esse T-King é horroroso É, pessoal O Guarda tá caindo E foi eliminado Então, pessoal O que representará aqui Esse Adam No nosso campeonato Será O poderoso T-King Então, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Foi um Adam bem mexuluca Mas era o que tinha, né Eu não consegui achar nenhum outro Adam disponível, né Esse aqui foi o único que eu consegui achar Que funciona Eu vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Peace E nos vemos no próximo vídeo